Música Nosso amado Miyazaki começou a trabalhar em sua nova animação, enquanto a Panini resolveu cortar laços com a principal distribuidora do país. Tem também Kojimão no Brasil e muito mais neste Wikibox, o seu resumão da cultura pop japonesa que começa agora. A Netflix fez vários anúncios dos seus animes exclusivos e quando a gente pensou que ela estava parando, anunciou mais um. Violet Evergarden, um dos animes mais esperados do ano. O anime que tem produção da Kyoto Animation estreia em janeiro no Japão e por lá terá transmissão simultânea pela Netflix. Porém, o resto do mundo só poderá assisti-lo meses depois da exibição japonesa. Junji Ito ganhará uma nova chance nas animações. O estúdio Jin está produzindo um anime que adaptará as obras do renomado autor de mangás de horror com o nome de Junji Ito Collection. O anime está sendo dirigido por Tagashira Shinobu, a mesma de Diabolic Lovers que admitiu ser fã dos trabalhos de Ito. Junji Ito Collection está previsto para estrear no início do ano que vem. O remake de Kino Notabe finalmente recebeu um vídeo promocional. O vídeo mostra que o anime será bem mais colorido que a sua versão de 2003, tirando um pouco do seu clima mais pesado. Kino Notabe The Beautiful World é uma produção do estúdio Lerch e deve estrear em outubro. O título já está com exibição confirmadíssima na Crunchyroll. Rimouto Umaru-chan R, a segunda temporada do anime de 2015, ganhou o seu primeiro vídeo promocional. A animação fez certo sucesso por causa do seu apelo direto ao público otaku com a protagonista Umaru. A segunda temporada manterá a mesma equipe de produção da primeira fase. Rimouto Umaru-chan R tem sua estreia prevista para outubro e a primeira temporada já está disponível por aqui pela Crunchyroll. O anime de comédia Pop Team Epic foi adiado para janeiro devido a problemas na produção. A animação feita pelo estúdio Kamikaze Doga estava programada originalmente para estrear agora em outubro. Girls Last Tour recebeu seu primeiro trailer e também a data de estreia. O anime está sendo produzido pelo estúdio White Fox, o mesmo de Steins Gate e dirigido por Takaharu Ozaki, que também trabalhou em Persona 5, The Daybreakers. O anime está previsto para estrear agora em outubro lá no Japão. Macross Delta vai ganhar um filme animado para os cinemas. O projeto faz parte dos diversos anúncios em comemoração aos 35 anos da série. Além do filme, Macross ganhará uma nova série para a TV no ano que vem, além de diversos concertos com artistas aclamados que passaram pela franquia. Mais informações devem ser reveladas em breve. Kimi no Suizoo Tabetai, ou traduzindo, Quero Comer Seu Pâncreas, é uma premiada novel de 2015 que vai ganhar um filme animado. Com produção confirmada pela Aniplex, a história narra um drama que envolve uma garota que sofre com uma doença do pâncreas e o seu colega de classe. A obra também já ganhou uma adaptação para mangá e filme live action. A produção tem previsão de estreia no cinema japoneses para o ano que vem. E enfim, começou a produção do último filme de Hayao Miyazaki pelo estúdio Ghibli. O site do estúdio fez o anúncio do início dos trabalhos do longa, que ainda carece de detalhes. A expectativa é de que o filme seja uma espécie de versão estendida do curta-metragem Kemushi no Borou, ou Borou a Lagarta, que Miyazaki fez para o Museu do Ghibli. A previsão é de que a produção demore pelo menos 3 anos para ficar pronta e que seja de fato o último filme do Miyazaki que já está com 76 anos de idade. Você acredita? E só um recado rápido para os assinantes da Netflix. Estão de volta ao catálogo dos clássicos animes Akira e Ghost in the Shell que dispensam apresentações e que esperamos que dessa vez fiquem mais do que uma semana no ar. E lembrando que em setembro tem Akira pelo Cinemark numa exibição única. Assim que a gente souber as idades, falamos para vocês. Em entrevista para o site Universo HQ, o presidente da Panini Brasil confirmou que a editora está cortando seus laços com a Total Express, a antiga DINAP, e passará a distribuir seus mangás por conta própria. O processo ocorrerá através de uma conversa direta com as distribuidoras regionais de todo o país, coisa que antes era deixada nas mãos da Total Express. Com isso, a Panini pretende resolver problemas com a distribuição nacional e abastecimento em bancas. Segundo o presidente, a distribuição de títulos da Panini deve passar por problemas durante o mês de agosto até as coisas se ajeitarem. Mas reiterou que os leitores podem comprar direto na loja online da Panini para não ter grandes problemas. A Devir ainda não começou a publicar nenhum dos seus mangás já confirmados, mas outro título acabou escapando. A bola da vez é Non-Nomba, obra do lendário mangaká Shigeru Mizuki. A história mostra a relação entre uma criança e sua vizinha já idosa, que fala sobre as diversas lendas do folclore japonês. Assim como os outros títulos já revelados, Non-Nomba ainda não tem previsão para chegar no mercado brasileiro. A editora Draco abriu uma seleção para artistas brasileiros produzirem quadrinhos baseados na Segunda Guerra Mundial. Eles estão selecionando desenhistas, roteiristas, duplas criativas ou quadrinistas completos para produzirem histórias. As regras de envio mudam de acordo com as produções de cada tipo de artista. Os trabalhos farão parte da coletânea intitulada Arquivos Secretos da Segunda Guerra Mundial. A Draco está aceitando envios até o dia 6 de novembro. Confira o regulamento completo no link da descrição. Na última semana, demos adeus ao verdadeiro Godzilla. Faleceu o ator Haruo Nakajima, que vestiu a roupa do monstro no clássico filme de 1954. Nakajima tinha 88 anos de idade e encarnou vários outros monstros da franquia do cinema, como Mothra e Rodan, além de inimigos da série Ultraman. Na carreira, ele também atuou de cara limpa, incluindo o icônico Os Sete Samurais de Akira Kurosawa. Segundo a agência Kyoto, Nakajima faleceu em decorrência de uma pneumonia. Fãs dos Power Rangers do Paraná terão a visita exclusiva de dois atores da franquia, mais especificamente da temporada Megaforce. Ciara Hanna, que fez a Ranger Amarela Gia, e Asin Risc, que fez o Ranger Preto em Megaforce e o Ranger Verde em Super Megaforce, participarão do evento Geek City em Curitiba. O evento acontece no próximo dia 1º de setembro e você pode conferir os detalhes no link da descrição. Hideo Kojima, o criador da série Metal Gear, que dispensa apresentações, virá ao Brasil para participar do Brasil Game Show, o maior evento de games no país. Kojima receberá o prêmio Lifetime Achievement Award por toda a produção em seus 30 anos de atuação como criador de jogos. Ele estará presente no evento nos dias 11, 12 e 13 de outubro, onde terá um painel de apresentação e meet and greet gratuito. O Brasil Game Show acontecerá em São Paulo, no Expo Center Norte, entre os dias 11 e 15 de outubro. Durante o Dragon Quest Summer Festival lá no Japão, a clássica série de RPGs ganhou algumas novidades e vamos pontuar algumas delas. A primeira confirmação é que Dragon Quest Builders ganhará um segundo jogo para o Playstation 4 e para o Nintendo Switch. O jogo manterá os aspectos do primeiro com a adição de algumas coisas, como de mergulhar, criar cachoeiras e sem falar da possibilidade de jogar em até 4 pessoas. Mas não foi informada nenhuma data para o game. Dragon Quest 1, 2 e 3 entrarão à venda no Japão para Playstation 4 e 3DS em comemoração ao lançamento de Dragon Quest 11. Caso o jogador já tenha uma cópia do mais recente título da franquia, ganhará de graça o primeiro Dragon Quest. Ainda não se sabe se os jogos ficarão disponíveis também fora do Japão. Apollo Justice Ace Anthony, o quarto jogo principal da série, vai chegar a e-shop do Nintendo 3DS. O jogo foi originalmente lançado para DS em 2007 e virá com acabamento 3D, possibilidade de pular diálogos e de mudar entre as versões japonesa e americana. Apollo Justice vai chegar para o 3DS e as suas variantes no mês de novembro. Sonic Mania teve sua versão para PCs adiada para o dia 29 de agosto, pela necessidade de dar uma polida nessa versão para os computadores. O atraso será recompensado com uma cópia grátis do Sonic the Hedgehog original para todos que fizerem a pré-venda do game. Para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch, o jogo chega... amanhã. Passado alguns meses do anúncio de Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon, não tínhamos mais nenhuma novidade até a transmissão recente do programa japonês Pokente, onde a coisa mudou. No programa foi confirmado que o Lycanroc ganhará uma terceira forma chamada de Dusk Form, que já apareceu também no anime logo após o anúncio. A forma só poderá ser obtida por quem comprar o game até o dia 10 de janeiro do ano que vem. Segundo informações vazadas via Global Link, Lycanroc ainda deve ganhar uma quarta forma para os novos jogos da franquia. Pokémon Ultra Sun e Pokémon Ultra Moon chegam para o Nintendo 3DS no dia 17 de novembro. Por hoje ficamos por aqui, mas semana que vem estamos de volta sempre para te deixar atualizado no mundo da cultura pop japonesa. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e também não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, porque isso é muito importante para a gente poder continuar. E também ative as notificações para não perder nenhum vídeo. A gente se vê semana que vem. Falou!